Com a volta das aulas, depois do recesso devido a gripe A, várias medidas de prevenção agora fazem parte da rotina dos alunos nas escolas. Ao chegar à escola é possível ver cartazes com informações sobre a gripe. Em todos os banheiros e bebedouros foram fixados suportes com álcool gel para que os alunos possam fazer a higienização necessária. Está sendo orientado os alunos para não colocarem os lábios em contato com as torneiras nos bebedouros. As escolas estão intensificando a limpeza e desinfecção dos banheiros, incluindo maçanetas e torneiras. Nos espaços abertos, os alunos podem fazer o horário de intervalo, ficando ao ar livre, sem se preocupar com aglomerações. Cada escola tem um responsável para passar as informações em sala de aula, esclarecendo as dúvidas e monitorando os casos suspeitos. Iniciaram-se as aulas nesta segunda-feira em todas as escolas municipais e estaduais do município de Campo Mourão. Várias informações estão sendo repassadas aos alunos na prevenção do vírus influenza A, H1N1, mais conhecido como gripe suína. Como o núcleo havia já instruído o nosso colégio, nós na primeiro horário, todos os professores entraram na sala de aula e já trabalharam com os alunos a respeito da gripe. Os cuidados que eles devem tomar e que esses cuidados eles estendam também nos seus lares. Então que eles informem os seus pais todas as atitudes e medidas de prevenção contra a gripe. Professora, durante o período que a escola estava fechada, os professores receberam um treinamento para trazer essas informações aos alunos? Isso, esse treinamento foi realizado com o material que a própria sede forneceu. Eles salvaram esse material em pendrive e hoje eles repassaram os alunos. Professora, agora com relação à limpeza dos bebedouros, se tem toalha nos banheiros, com relação a torneiras e maçaneta das portas, está se tomando algum cuidado? Então, antes da dispensa das aulas, o nosso colégio já instalou o álcool gel nos banheiros, próximo à cantina, nos bebedouros, na sala dos professores, na cantina, no refeitório. Também foi colocado papel toalha, sabonete líquido nos banheiros. As cervejas, elas estão fazendo a higiene três vezes em cada período, no corrimão das escadas, que aqui é prédio, né? Nas maçanetas das portas e sempre que necessário, nos bebedouros, também essa higiene está sendo realizada com álcool. Durante o intervalo dos alunos, tem alguma pessoa, alguém responsável acompanhando para que não haja aglomerações? Sim, o nosso colégio é bem amplo e aberto, então, inclusive, o refeitório não é fechado, ele só é coberto e eles não ficam nas escadas, eles ficam no pátio. Então, tem o Antônio, que é o rapaz que já cuida, e nós temos a Gislaine, a professora Gislaine, que também está dando essa assistência na hora do intervalo. A partir do momento que algum professor constatou que alguma criança aqui do colégio está com gripe, quais os procedimentos adotados? Então, hoje nós já recebemos dois alunos com febre, nós ligamos para a família e encaminhamos de volta para suas casas e orientamos que eles vão a um posto de atendimento médico para verificar o porquê dessa febre. Nós estamos, então, encaminhando novamente para suas casas. Professora, vale lembrar também que os professores estão fazendo o trabalho deles, também os pais devem fazer a parte deles em casa. Com certeza, quando o pai verificar que seu filho não está bem, que está com febre, tosse, os sintomas, que não encaminhe para a escola. Primeiro procure um posto de saúde, atendimento, verifique, e só mande para a escola se a criança estiver bem. Com todas as informações, os alunos já estão cientes dos cuidados que devem ter para evitar a gripe A. Maria Eduarda, o que você está fazendo para se prevenir contra a gripe A, ou mais conhecida como gripe suína? Eu lavo as mãos sempre com álcool, evito contato com muitas pessoas que eu não conheço, e eu previno a mão lavando com bastante água e sabão. Lavando a mão com álcool em gel, não mantendo a sala fechada, abrindo as janelas, e evitando bastante de aglomerações com pessoas. A única forma da comunidade evitar a contaminação com o vírus influenza A, H1N1, causador da gripe, é a prevenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho